Olá, gente linda! Hoje eu tô aqui pra conversar um pouco pra vocês do que é um tímido casamento, tá? Tem algumas pessoas que falam bem assim, ah, professora Key, meu marido aqui em casa disse que ele não me ajuda em casa porque isso é coisa de mulher, gente, isso tá tão ultrapassado. Não existe essa história de que lavar um prato é coisa de mulher, por favor. A gente tá voltando à era da pedra, hein? Quando as pessoas saiam estereotipando as outras pessoas, querendo impor ações e trabalhos por gêneros. Isso não existe mais. Quando um marido, ele ajuda a esposa em casa, precisamos entender que não é porque ela o domina, manda nele, porque ele é frouxo ou porque ele é submisso, a mulher que ele tem em casa. Na verdade, ele faz isso porque o casamento dele é um time e não um fardo. Quando nós moramos em uma casa, nós somos família e a família não sobrecarrega uns aos outros com um monte de atividades. Todas as pessoas têm suas atividades, estudam, trabalham e todo mundo tem que ser responsável pela higiene da casa, pela limpeza da casa. Todo mundo tem que ser responsável pela sua própria limpeza. Então, ah, eu tenho um quarto, então eu preciso ser responsável pela limpeza do meu quarto, porque eu sou uma pessoa digna, porque eu mereço viver num lugar limpo e organizado. A casa toda não pode recair sobre a mulher, porque, veja, hoje em dia nós vivemos uma realidade onde todos trabalham, todos têm responsabilidade, todos têm que contribuir. E ser família é viver em time, onde as pessoas se ajudam. Então, não é errado um me ajudar, sua esposa, os filhos ajudarem, todos colaborarem. O que é errado é tudo recair sobre uma pessoa. Aí é pesado, aí é fardo. Por isso que tem muitas pessoas que entram aqui no canal falando, ah, aquela mulher, eu chego em casa, ela tá mal humorada, uma cara feia, me tratando mal, gritando comigo, porque ela tá sobrecarregada, porque tá difícil pra ela. Muitas mulheres conquistaram a jornada tripla do trabalho. O que é uma jornada tripla? Ela tem que cuidar das crianças, da casa, da comida, da limpeza e ainda trabalhar fora. E quando ela chega em casa, tudo que ela quer é sentar em frente a uma TV e comer uma coisinha quente. Mas, infelizmente, dificilmente ela vai encontrar alguém que prepare a comida pra ela. Ela tem que se virar. Então, é por isso que muitas vezes algumas mulheres estão trabalhadas na... Eu costumo brincar dizendo besta-fera do apocalipse. Porque se você, meu querido, tivesse toda essa jornada de trabalhos caindo sobre os seus ombros, você também ia ficar de mau humor, né? E gritando e nervoso, porque tá pesado. Então, o que que é legal? Que tal transformar sua família num belo time? Isso mesmo. Onde todo mundo... Ó, deixa, eu lavo os pratos hoje. Ó, deixa comigo, eu vou fazer o almoço. Ó, eu vou lavar a roupa. Você estende. Então, é tão gostoso quando todo mundo ajuda. Um chega, alivia mais, fica leve a vida, fica gostosa. E a gente pode sorrir mais, porque não tá sobrecarregado. Então, entendeu? Família é time, onde as pessoas se ajudam, se apoiam e podem contar umas com as outras. Pegou a visão? Um beijo da sua professora. Se inscreva aí no canal. Tá com live e tá com alguma dívida? Não, dívida não. Dúvida, perdão pessoal. Alguma curiosidade? Manda pergunta que a gente grava o vídeo pra te responder. Tchau, tchau pessoal. Tchau. Tchau.